Olá, pessoal! Vim aqui para contar um pouquinho para vocês como surgiu, enfim, essa ideia de ser toda-toda. Eu sou pedagoga por formação, sou mãe, sou esposa e aliei um pouco do meu amor pela culinária, pela cozinha, que desde pequena eu adorava inventar receitas, cozinhar nas férias para minha mãe. Vi as minhas avós também cozinhando, a minha avó paterna, que amava cozinhar, a minha avó materna, que também cozinhava, porque ela tinha nove filhos, não tinha como não cozinhar, né, gente? E eu vi todo esse movimento da culinária, enfim, desde pequena, e pensei, como que eu vou aliar esse amor pela comida, por levar algo gostoso para os outros comerem. E aliar isso à minha rotina de casa, minha rotina com as crianças, com os três, né, com meus três filhos, que eu, enfim, não poderia sair para poder trabalhar fora, porque não valia a pena, né, deixar eles em casa e sair para trabalhar fora, ou ter que, de repente, colocar numa escola muito cedo. E, então, eu pensei, vou começar a fazer, então, essas delícias que todo mundo, a família, os amigos, provavam e gostavam. Vou tentar fazer, então, chegar pessoas que viraram clientes. E, então, surgiu essa ideia de fazer tudo o que eu gostava e me tornar toda, toda. Então, eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho dessa história, né, que deu certo, que está dando certo e que, aos pouquinhos, eu estou crescendo. Aos pouquinhos, a gente vai adaptando receitas, vai adaptando o que o cliente realmente quer. E aqui, nessa cozinha, que eu me inspiro, enfim, inspiro, crio receitas novas, crio novos sabores, erro muito também, aprendi muito errando várias receitas. Mas, com amor, com carinho, eu faço que cada receita tenha um sabor especial para aquele cliente que me pede. Então, assim, eu trabalho com o cardápio pronto, por questão de organização, quando as pessoas me pedem. Mas, também, eu trabalho misturando sabores, conversando com o meu cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele espera daquela encomenda que ele quer, né, tanto na decoração, quanto na parte de sabores. Então, a gente vai se adaptando e vai conseguindo, enfim, fazer do jeitinho do cliente, do gosto do cliente. E a marca registrada toda, toda, que eu pretendo seguir até para sempre, enfim, é o sabor caseiro. É aquele sabor, aquele gostinho que a gente fecha o olho e lembra da infância, daquele bolinho da avó, daquele gostinho, daquele bolo molhadinho, aquele bolo que remete a boas lembranças, aquele aroma que as pessoas, quando, né, cheiram aquela comida, elas lembram de alguma coisa da sua infância ou da sua vida. Então, ser toda toda para mim é fazer tudo aquilo que o meu cliente, que vocês me pedem, daquele jeitinho caseiro, daquele jeitinho que traga boas lembranças para vocês. Obrigado. Obrigado.